Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Senado deve discutir a lei da maior idade penal. Projeto divulga informações sobre educação fiscal, as estatísticas de assaltos em Belém e as orientações sobre prevenção. Chega a nova torre da Rádio Nazaré FM. A homenagem à Feira do Livro à professora Marília Estupiaçu. A apresentação do Cartaz do Sírio de 2016. Hoje é quarta-feira, 1º de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre maioridade penal. A redução da maioridade penal volta à pauta da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania hoje. A proposta de emenda à Constituição 33 de 2012 abre a possibilidade de penalização de menores de 18 anos e maiores de 16 pela prática de crimes graves. A proposta tramita em conjunto com mais três PECs que versam sobre o tema. O que vai ser votado essa semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado é aquele projeto de lei sobre a redução da maioridade penal. O projeto de lei 171, que não poderia ter número mais significativo, para quem não sabe, 171 é estelionato, enfim. E vai ser votado essa semana na Comissão de Constituição e Justiça. Caso seja aprovado, lembrando que já veio da Câmara dos Deputados, já foi aprovada na Câmara em dois turnos. Caso seja aprovado pela CCJ, deve ir em votação no plenário do Senado Federal. E se aprovado nos dois turnos, deve ir para o Presidente da República, no momento o Michel Temer, para que ele sancione ou vete a lei. Além dos crimes hediondos listados na Lei nº 8.072, de 1990, a redução da maioridade penal seria cabível na prática de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e reincidência em roubo qualificado. O tema da redução da maioridade penal é alvo de diversas discussões, mas abarca a posição favorável da maioria da população. Você é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Eu sou a redução a favor. Eu sou a favor. Por quê? É devido pelo ato. Se matou, tem que responder, não importa a idade. A favor, reduzir. Por quê? Por vários motivos. A favor da menoridade penal. Por que eles são a favor? Eu sou a favor porque, a partir do momento que o jovem tem consciência de que ele está cometendo o crime, eu acho que ele pode ser responsabilizado. A posição favorável de grande parte da sociedade é explicada. A população, como um todo, ela quer a redução da maioridade penal. Mas eu acredito que ela quer porque se deixa influenciar, muitas vezes, por argumentos que não deixam muito claro quais são as reais intenções. Vamos lá. Esses menores devem ser colocados em estabelecimentos prisionais separados. O déficit de vaga no estado do Pará é de quase 5 mil vagas. Essas pessoas vão ser colocadas onde? Quer dizer, me parece uma transferência de problema das ruas, porque nós estamos amedrontados. Isso é uma realidade no Brasil inteiro, não só aqui. Estamos amedrontados e queremos a punição desses menores a qualquer custo. Isso é justiça ou é vingança? Qual é o interesse que está por trás dessa redução da maioridade penal? Eu não garanto escola em tempo integral para esse adolescente. Eu não garanto as mínimas condições de acesso à educação, cultura, saúde, cidadania. Mas, ao mesmo tempo, eu quero punir. A gente, se isso for aprovado, a gente se afasta de um estado democrático de direito e começa a se aproximar cada vez mais de um estado de exceção. Porque o objetivo não é outro. É punir. Punir de qualquer jeito. Para quem defende que falta rigor na punição prevista ao adolescente infrator pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o advogado criminalista explica. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, sim, a punição do menor infrator que comete um ato infracional. E, entre as medidas possíveis, eu tenho a internação de até três anos. Aí, talvez, o amigo de casa pergunte assim, se questione assim, ah, doutor, mas três anos é pouco. Ok. Vamos fazer uma discussão, então, de acordo com o Código Penal? O homicídio simples, a pena é de seis a vinte anos. O homicídio qualificado, a pena de doze a trinta. E isso já está assim desde 1940. O fato de existir uma punição tão alta para um crime tão grave inibe que aconteça homicídio na região metropolitana de Belém, por exemplo? Não. Só para que o amigo de casa tenha uma ideia, a média é de seis a sete homicídios por semana. Ou seja, existe uma lei, a lei é severa, a punição é alta e isso não reduz a criminalidade. Por que que, justamente, a redução da maioridade penal resolveria o problema se a gente já demonstrou no Código Penal que punição com pena grave não reduz criminalidade? Ainda para o advogado, outras possíveis soluções são passíveis de avaliação. Mas falta interesse. Nós temos alguns caminhos a ser percorridos. Por exemplo, o primeiro, educação em tempo integral. Fundamental. Que você possibilite a esse adolescente uma formação concreta. Que se acabe com estelionato no que diz respeito à Pronatec, à FIES e por aí vai. Outra coisa, as polícias civil e militar precisam de aparelhamento financeiro melhor, suporte técnico melhor, aumento de pessoal. Esse é um outro aspecto. Um terceiro, uma terceira via. É possível, de repente, a gente discutir, dentro do ECA, o aumento do tempo de internação de três para cinco anos. Mas, paralelo a isso, eu sugiro também que a gente cumpra o ECA nos outros aspectos. Porque parece que o Estatuto da Criança serve apenas para punir. O Estatuto da Criança é uma conquista da sociedade brasileira. Então, vamos fazer com que o ECA efetivamente funcione? Sabe qual é o problema disso? É que essas são medidas de médio e longo prazo. E essas são medidas que não angariam o voto. Ao invés de fazer isso, o deputado, o senador, o prefeito, o governador, preferem fazer o quê? Discutir uma PEC como essa. E o governador e o prefeito preferem construir passarela ao invés de aparelhar melhor uma escola. Prefere gastar quatro anos do seu mandato numa obra que até agora não está pronta, que é a obra do BRT. Por quê? Porque isso capitaliza voto. Educação não capitaliza voto. Mas esse tipo de medida, sim. O Pará registrou 3.130 casos de dengue, 80 de zika e 11 de febre chikungunya entre os dias 1º de janeiro e 25 de maio deste ano, segundo o último informe epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará sobre as ocorrências confirmadas das três doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Houve aumento de 60% no número de casos de zika. Belém lidera um ranking com 406 casos confirmados, seguidos por Alenquer, com 289, Oriximiná, com 256 e Pacajá, com 199 casos. Em todo o Estado, não houve registro de mortes por dengue em 2016. A SESPA orienta que as Secretarias Municipais de Saúde informem no período de 24 horas as ocorrências de casos graves e mortes suspeitas. Segundo dados do mapa da exclusão social do Pará, nos últimos sete anos, 20% das pessoas saíram da extrema pobreza no Estado. O índice representa 457 mil pessoas. Os dados foram divulgados pela Fundação Amazônia de Amparo a estudos e pesquisas e faz uma análise sobre a pobreza entre os anos de 2008 e 2014. Segundo o levantamento, no ano em que a pesquisa começou, existiam 2,3 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Já no ano de 2014, o número foi reduzido para 1,843 milhões em todo o Estado do Pará. Na região metropolitana de Belém, os números indicam que no ano de 2008, 400 mil pessoas estavam abaixo da linha de pobreza. No ano de 2014, 33% dessas pessoas saíram da extrema pobreza. As instituições financeiras projetam para este ano uma alta na inflação de 7,6% e para 2017, a projeção se mantém em 5,5%. As previsões coletadas pelo Banco Central, divulgadas na última segunda-feira, dia 30, acompanham o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo para este ano. A inflação subirá de 7,4% para 7,6%. O mercado financeiro subiu a estimativa para a taxa básica de juros no final deste ano de 12,7% para 12,8% ao ano. Isso quer dizer que o mercado segue com uma redução de juros básicos da economia nos próximos meses, mas em menor intensidade. Atualmente, a taxa Selic está em 14,2% ao ano. Já para o fechamento de 2017, a estimativa para a taxa de juros baixou de 11,3% para 11,2% ao ano, que prevê uma queda maior dos juros no ano que vem. A malária é coisa séria e não pode ser ignorada. Por isso, se você está sentindo alguns desses sintomas, como dor de cabeça ou no corpo, cansaço, febre, tonturas, calafrios, tremores e muito suor, procure uma unidade de saúde para o diagnóstico. O tratamento é gratuito e deve ser feito por 3 ou 7 dias, dependendo do tipo de malária, e não pode ser interrompido. Só assim você fica curado de verdade. Assim, você protege a si mesmo, a sua família e toda a sua comunidade. Malária tem tratamento, tem cura. O Programa de Educação Fiscal do Estado promove informações fiscais e tributárias por meio de ações lúdicas e educativas. Confira na reportagem de Mayra Leal e Márcio Silva. Inflação, pedaladas fiscais, tributos, imposto de renda, os termos do mundo fiscal muitas vezes são difíceis de serem compreendidos. Para promover uma informação mais clara desses processos, existe há 16 anos no Pará o Programa de Educação Fiscal do Estado. O Programa de Educação Fiscal é um programa nacional, ele existe em todos os estados. E aqui no Pará, ele é coordenado pela Cefa, Receita Federal, Seduc e Centroexaf. São diversas ações que nós temos. Nós temos cursos presenciais, a distâncias, palestras, oficinas e teatro. Uma das ações do programa, em parceria com a Secretaria da Fazenda do Pará, é a montagem de uma peça de teatro usando conceitos de educação fiscal. A inspiração foi a Escolinha do professor Raimundo. Certo azor, pescador, jacalejado, conhecedor desses rios que está no Pará, na verdade, responda a seguinte pergunta, você já fez falar da palavra, tributo? 17 servidores da Cefa incorporaram os personagens da Escolinha para falar de temas importantes. Nós vamos tratar de temas de educação fiscal, como sonegação, a importância do tributo, controle social. Então, tem vários temas que de forma leve ela vai tratar. Responda para nós, explique para a turma o que vem a ser o orçamento público. Pois não, professor, o orçamento público é onde se prevê a receita e se fixa a despesa. E ainda tem mais, professor, existem três instrumentos de planejamento, que são o PPA, banco primal, a RDO, lei de direitos de suas sanitárias, e a NOA, lei orçamentária anual. A proposta é abordar assuntos que parecem complicados de forma lúdica, facilitando o aprendizado para qualquer público. Para auxiliar na montagem dessa peça, os servidores contaram com a ajuda da Faculdade de Teatro da Universidade Federal do Pará. Então, trazer o teatro, juntar o teatro com tudo isso, de certa forma, passa a informação de uma forma diferente, descontraída, que o público gosta, que o público ri, e é uma forma mais prazerosa de aprender, do aprendizado mesmo. A peça já foi apresentada para o público interno da Secretaria da Fazenda e da Receita Federal. A ideia agora é expandi-la às escolas e outros espaços abertos, para que a educação fiscal alcance um público ainda maior. É você ter conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres, e, principalmente, você participar de forma ativa da sociedade. A educação fiscal apresentada dessa forma, em peça, por exemplo, ela contribui para a nossa consciência, enquanto servidor público, da importância de utilizarmos, porque, afinal de contas, somos servidores públicos e os impostos são responsáveis pelos nossos pagamentos. Então, a nossa contrapartida exerceu controle social, exerceu uma atividade profissional pública, com ética, com profissionalismo e, acima de tudo, com consciência da importância do tributo para patrocinar tudo isso. A multa para quem conduzir os ciclomotores, motos conhecidas como cinquentinhas, começa a valer hoje em todo o Brasil. Quem descumprir, cometerá infração gravíssima passível de multa de R$ 574,62. O valor é multiplicado por três, além da apreensão do veículo. Para guiar a cinquentinha, é preciso ter a Carteira Nacional de Habilitação na categoria A, para motos, ou a chamada ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotores, um documento pouco conhecido do público e que tem baixíssima procura. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 9802-3444, 9802-3444, e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição as estatísticas de assaltos em Belém e as orientações sobre prevenção. Nova torre da Rádio Nazaré FM chega a Belém. A homenagem da Feira do Livro à professora Marília Estupiaçu. A apresentação do Cartaz do Sírio 2016. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre as estatísticas de assaltos. Temos acompanhado muitos registros em vídeos aqui em Belém de assaltos em vários pontos da cidade. O último registrado foi em uma lanchonete na rua dos Mundurucus. A sensação de insegurança é grande, mas a Polícia Militar aponta estatísticas de redução desses crimes. Nesta reportagem vamos ver orientações sobre a prevenção a assaltos. Nos últimos dias, a imagem do roubo em uma lanchonete na capital paraense circulou nas redes sociais. Há alguns meses foram as cenas fortes de pessoas caídas no chão após um assalto em um ônibus na Avenida Senador Lemos. As imagens geram nas pessoas a sensação de insegurança, mas a Polícia garante que os números têm reduzido. Nos últimos meses, nós estamos conseguindo reduzir, em relação a 2015, a incidência de furtos e roubos em Belém como um todo. O programa de redução da criminalidade do sistema de segurança pública prova isso. Os números estão aí para comprovar. Essa redução tem acontecido mês a mês, mas nós ainda vemos fatos que chamam a atenção, de roubos que colocam a prova à segurança pública, que necessitam ainda de uma maior atenção do sistema de segurança pública. Atualmente, os crimes mais comuns são cometidos em motocicletas. Em Belém, nós temos uma variação dos roubos, mas uma grande quantidade é realizada utilizando a motocicleta, que é um veículo mais barato, um veículo de grande mobilidade, um veículo acessível às pessoas e muito utilizado pelo crime para a prática de delito, porque ela é um veículo rápido, que em poucos minutos a ação criminosa consegue ser realizada a partir dessa mobilidade que a motocicleta propicia. Os vídeos mostram os assaltos a ônibus e estabelecimentos comerciais que não são tão simples, mas acontecem. Por vezes, a própria estrutura do estabelecimento acaba propiciando facilitações para a prática do crime. Nós estamos desenvolvendo um trabalho em parceria com os lojistas, com o comércio em geral, justamente para orientar esses estabelecimentos quanto à diminuição desses riscos. A Polícia Militar realiza diversas ações que buscam coibir a prática dos roubos. A Polícia Militar utiliza também o comando de missões especiais para reforçar as áreas de policiamento mais críticas, o comando de policiamento especializado com as suas unidades. Essa saturação se dá por meio de ações como operação bloqueio, revista a ônibus, revista a transportes alternativos como vans. O ponto focal disso são as motocicletas, não são mototaxistas, motocicletas em que estejam duas pessoas. Bicicletas também são utilizadas na prática do delito e nós focamos nossas ações nesse sentido. Empregando motocicletas também de policiamento, viaturas, homem a pé, bicicletas temos também, base móvel, o monitoramento por câmeras e trabalhando de acordo com a estatística e essa informação preciosa que a comunidade nos entrega. Mas a PM alerta sobre a importância do próprio cidadão se prevenir. Os dados apontam que os criminosos planejam os crimes e avaliam esforço, risco e lucro. Por isso, escolhem vítimas vulneráveis. As vítimas mais frequentes são as mulheres, o público feminino que porventura está sozinha, bem vestida, portando bolsas, portando celulares. Por vezes, de manhã cedo, ele também costuma preferir os estudantes, que também têm seus celulares, têm suas mochilas. Quanto ao horário, o horário mais comum é o final da tarde, de 18 às 23 horas, por conta das pessoas que vêm do trabalho para casa, das pessoas que vão de casa para as faculdades. Datas próximas ao final do mês, em que existe uma maior circulação de dinheiro, por conta dos pagamentos de funcionários. Vésperas de feriados, de grandes feriados, em que as pessoas, às vezes, procuram as agências bancárias para sacar dinheiro. Nós devemos buscar sempre aumentar o esforço para ele, aumentar o esforço como? Exemplo, se aquela moça, aquela pessoa, o sexo feminino, precisa se deslocar de casa para a faculdade, tentar estar em grupo, não sair sozinha do seu local de trabalho, procurar estar sempre acompanhada, evitar ruas escuras, portar sua bolsa à frente do corpo, não exibir o celular. O celular é um item no mundo em que os criminosos estão em busca. Se eu tiver que usar o celular, tiver que usar o WhatsApp, tiver que realizar uma ligação, procurar um ambiente seguro para o fazer. E a melhor forma de se defender é não ser eleito pelo criminoso como uma vítima vulnerável. A terceira edição do projeto Tesoura Rosa, meu cabelo por um sorriso, que arrecada mechas de cabelos para a fabricação de perucas para crianças com câncer, ocorre hoje em Rio Branco. O projeto começou em 2014 e está em sua terceira edição. O objetivo é ajudar as crianças no tratamento contra o câncer através das perucas, uma vez que o psicológico contribui com o tratamento. O objetivo deste ano é arrecadar cerca de 70 mechas, que foi a meta do ano passado. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santa Maria do Pará, nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 23 graus, com máxima de 31. Em Redenção, sudoeste do Pará, o dia amanhã se é encoberto por nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 37. Em Santana, no Amapá, o tempo ficará encoberto com previsão de chuva forte a qualquer momento do dia. A temperatura mínima é de 24 graus, com máxima de 34. Hoje pela manhã, chegou a Belém a nova torre da Rádio Nazaré FM. O novo equipamento vai permitir que o sinal chegue a mais municípios. A repórter Larissa Cristina acompanhou o trabalho e tem mais informações. Marcos, a chegada desse transmissor aqui em Belém é um marco para a nossa Rádio Nazaré FM. Mostra aí todo o trabalho que a Fundação Nazaré vem exercendo para aumentar essa potência, a abrangência e a qualidade do sinal da nossa Rádio Nazaré. Aqui ao meu lado está o padre Roberto Cavalli, que é nosso diretor-geral, e também a dona Marlos Milhomi, que é nossa diretora administrativa, para que a gente possa entender a importância da chegada dessa torre. Padre Roberto, é realmente o marco nesses 20 anos da Rádio Nazaré? É um momento importante porque nós estamos conseguindo fazer com que a rádio chegue em mais lugares. Então, estamos fazendo com que o Evangelho chegue em mais lugares também. Então, depois de 20 anos, nós estamos conseguindo agora fazer com que tenhamos esta evolução na nossa Rádio Nazaré, chegando assim em mais lugares. E, padre Roberto, é importante também destacar que as pessoas podem ajudar, quer dizer, são elas que fazem parte disso tudo, conseguiram ajudar a Fundação a adquirir todo esse transmissor. É, graças à família Nazaré que nós podemos caminhar. Sabemos que, por exemplo, 20 anos para conseguir mudar a torre, então nós precisamos cada vez mais de pessoas que possam vir fazer parte desta família. Você que está assistindo este programa pode também fazer parte da família Nazaré e ajudar o Evangelho ainda a se expandir para muitos lugares na nossa Amazônia. Obrigada, padre Roberto. Agora, dona Marlu, para que as pessoas entendam esse processo administrativo de aquisição dessa nova torre, a gente sabe que a Rádio Nazaré já vem há alguns anos nesse processo de modernização, de aumento de cobertura. Na verdade, esse processo começou já há seis anos atrás. Primeiro, nós entramos com o processo pedindo mudança de classe, junto ao Ministério das Comunicações, para que a gente pudesse aumentar a capacidade do nosso transmissor e também a amplitude da nossa torre. Então, no início desse ano, esse processo foi aprovado. Nós já tínhamos adquirido o transmissor. Você que é da família Nazaré e participou conosco daquela campanha do novo transmissor da rádio, ele já foi instalado. Só que ele não estava trabalhando ainda em toda a sua potência, porque hoje nós vamos trabalhar com 20 quilos, foi o que foi aprovado. Vamos dobrar a nossa capacidade de transmissão. Para isso, a gente precisava de uma torre mais alta. E que agora nós estamos, agora nesse momento, realizando parte desse sonho. Compramos a torre, vamos montar a torre e já esperamos no Congresso Eucarístico jogar todas as mensagens do Evangelho para muito mais municípios do Pará e em parceria com outras rádios para vários locais já do nosso Brasil. E a gente faz isso, Larissa, confiando nos membros da família Nazaré, porque eles têm respondido a todos os nossos pedidos, a todo o anseio da Igreja de Belém. E é confiando neles que a gente assume esse desafio, faz essa dívida, sabendo que a gente vai pagar. Com certeza. Mesmo que seja devagarinho, mas a gente vai pagar. Obrigada, dona Marluci. A gente aproveita para destacar então que a rádio Nazaré FM atualmente, ela é atingida por cerca de 90 municípios. O sinal chega a cerca de 90, com essa nova torre, com esses 100 metros, até 110, no local onde vai ficar a antena, nós vamos ter abrangência em mais de 100 municípios da região nordeste do Pará, é toda a região metropolitana de Belém e os municípios vizinhos. E claro, com tudo isso a gente conta com a parceria, a ajuda e a colaboração dos membros da família Nazaré. Marcos, agora eu volto aí no estúdio, é com você. E você pode ajudar os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, é só ser membro da família Nazaré. Para ser membro, é só se cadastrar. O número é o 4006-9211. Terminou ontem a primeira etapa anual de vacinação contra a febre afetosa no estado do Pará. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, a meta é manter o estado livre da doença, com cobertura de cerca de 90%. Com exceção do arquipélago do Marajó, que tem períodos distintos, a campanha segue até hoje. Após a vacinação, o produtor rural tem até o dia 15 de junho para comunicar a Depará, o que finaliza o processo. A vacina é a única forma de evitar a febre afetosa e também de manter o estado livre da doença. O governo do estado, por meio da Depará, é responsável pela campanha que dê importância estratégica para a balança comercial do estado. De acordo com o Programa Estadual de Erradicação da Febre Afetosa, somente com o fim do período de notificação é que se terá os números oficiais da etapa. Mas alguns indicativos são sintomáticos de que o Pará deve manter a meta de cobertura vacinal acima de 90%. E assim, o status conquistado em 2014, junto à Organização Mundial da Saúde, se mantém. E agora vamos falar sobre a Feira do Livro, que é um espaço especial dedicado aos autores para conversar sobre a obra e apresentá-la ao público. A repórter Carolina Guimarães conversou com a escritora que dedica a maior parte de suas obras ao público infantil. Durante a Feira do Livro são realizadas diversas atividades. Uma delas é esse lugar em que nós estamos aqui, que é o ponto do autor. É um espaço de diálogo entre o autor e as pessoas que querem conhecer um pouco mais a obra. Aqui ao meu lado está a Neuza Diniz de Carvalho. Ela é uma das escritoras que está presente na Feira do Livro lançando uma coleção. Esse ponto, Neuza, é importantíssimo. Eu vi algumas pessoas se aproximando de você. É muito importante para que haja esse contato. O diálogo do autor com as pessoas é muito importante. É muito importante essa oportunidade, porque às vezes a gente tem obras boas e não tem como divulgar. E esse espaço reservado ao autor é uma bênção. Agora, eu queria que você falasse um pouco da sua coleção. Você já é escritora há algum tempo, tem muitas obras voltadas para crianças. Essa coleção é também voltada para as crianças? É, nós temos já bastante trabalho, já somando uns 45 trabalhos para crianças. Nós estamos lançando esse de 15 volumes, onde o objetivo é ocupação útil. É aquele tempo que a criança fica da geladeira, brigando, e às vezes na rua, e às vezes comendo. Então, muito tempo no computador. Então, a proposta é elevada. É trabalhar o controle motor, a criatividade. Mas o foco principal é estimular gosto pela leitura. São dosagens pequenas, como se fosse uma homeopatia, para você aprender a gostar de ler. Se você ama o seu filho, passe essa proposta para ele. Ainda que não seja minha, que seja de outro autor, em pequenas doses, para que ele fortaleça nele essa vontade de leitura. Porque daqui para diante, a vida inteira, são obras e mais obras na nossa frente, se quisermos ser alguém. Agora, são frutos de toda uma experiência, de uma vida. Porque a senhora é professora, é pedagoga, então entende essa necessidade das crianças e dos pais também. Também assim, eu valorizo muito a questão do lúdico. A mamãe pegar um livro desse, ir para a rede, ou sentar no chão, ou no sofá, e ler com a criança. A criança vai pensar que ela está brincando, mas ela está estreitando laços e recebendo uma proposta. E são propostas bastante interessantes, como a criança que morde na escola, para tirar a fralda, para tirar o pipo, a criança que não quer comer, que não quer escovar o dente, que não respeita a vovó. No caso, a minha coleção se chama Fofura da Vovó, porque eu tenho três netos super fofos, que é a Rafaela, o Matheus e a Catarina. Mas tanta vovó, às vezes, precisa ficar com o seu neto, e fica assim, aquela, muito a desejar o respeito. E aqui mostra a vovó uma super heroína. Não tem criança que não vai adorar a sua vovó daqui por diante. Tem alguma outra consideração que você gostaria de fazer? Tem, eu gostaria muito que os pais se sensibilizassem para adquirir a obra, ou então outras obras de outros autores, e que não deixasse de lado essa proposta de estimular na criança gosto pela leitura. Muito obrigada, Neuza. Lembrando que todos os dias tem um autor aqui no Ponto do Autor, falando um pouco mais sobre sua obra, conversando com as pessoas, que é um contato muito importante. E você pode conferir tudo isso na Feira do Livro, que encerra no dia 5 de junho. Então ainda dá tempo. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E a escritora homenageada na 20ª Feira Pan-Amazônica do Livro é a paraense Amarilis Tupiaçu, que lança durante o evento o seu livro Escritores da Amazônia e Outros Nortes. A grande homenageada da 20ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro é a professora Amarilis Tupiaçu, que está aqui ao meu lado. Nos deu a alegria dessa conversa. Professora, muito obrigada. Como foi que a senhora recebeu a notícia da homenagem? Olha, a notícia da homenagem foi um impacto. Foi uma surpresa. Uma surpresa no início, como eu disse, impactante. Mas depois, claro, quando passou aquele impacto, eu me senti, claro, que muito alegre, muito honrada, muito feliz, porque eu acho que é um reconhecimento por tudo que eu fiz com relação às palavras, ao discurso, ao magistério, porque eu acho que são duas atividades bem aliadas. É o trabalho da escrita, da palavra, da leitura. Quer dizer, eu sempre trabalhei com leitura também. E o trabalho com essa coisa de tecer o texto e tecer aquilo que é muito complicado, a ficção. O texto tem, na sua etimologia, na origem da palavra, esse enraizamento com texto mesmo, com costura, com tecer. Professora, na verdade, é um reconhecimento de toda a sua vida dedicada ao trabalho, a esse brilhante trabalho. É um presente, acho que muito mais para a gente do que para a senhora, porque a gente passa a conhecer um pouco mais quem é a Marilhisto Piaçu, conhece as obras da Marilhisto Piaçu. Então, é um reconhecimento que, de fato, é um presente para a gente como público, muito mais do que para a senhora como escritora, como professora. Professora, nessa Feira do Livro, a senhora vai fazer o lançamento, que é o lançamento de um livro chamado Escritores da Amazônia e de Outros Nortes. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Os textos que eu escrevi, os ensaios que eu escrevi, que tivesse uma ligação de qualquer forma com esse tema. Daí os escritores da Amazônia e os escritores de outros nortes. Então, procurei esses, muito próximos, muito daqui. Procurei brasileiros, de um modo geral, o Drummond, procurei o Guimarães Rosa, que não são mais nossos só. E o desejo é que esses nossos excelentes e, na verdade, isolados, que não, digamos assim, saíram daqui, que sejam também, assim como escritores, do mundo. Professora, foi um prazer enorme conversar com a senhora. Queria que a senhora convidasse a todas as pessoas também para o lançamento desse livro, dessa obra. Eu espero que todos venham. Eu não sei avaliar, quantificar os alunos que eu tive. Mas, às vezes, eu encontro com tantos alunos, eu trabalhei com todos os níveis de literatura e com literatura medieval. Nós declamávamos muito. E uma vez eu daria um ponto para quem decorasse, memorizasse e soubesse dizer, digamos assim, o que um poema, o poema recitado, dizia. Claro que 28 alunos sabiam dizer um poema. E um deles era, no mundo nomeei, um poema medieval, ou um poema do Camões. E até hoje eu encontro alunos que me veem e vão de longe. No mundo nomeei parelha, tanto me voem como me vai. De longe eles já vêm reclamando. Eu acho que eu deixei alguma coisa. Então, eu convido também esses de muito tempo atrás. E convido a todos que tiveram, eu acho, essa vivência de beleza poética. Que, se puderem, estejam aqui no dia 2, às 6 horas da tarde. É isso. Estejam aqui no dia 2, aqui no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde acontece a Feira do Livro, o lançamento dessa brilhante obra da escritora homenageada dessa 20ª edição da Feira do Livro. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Até a última sexta-feira deste mês, o Acre imunizou quase 74% do público-alvo da campanha de vacinação. A meta é vacinar 80% e o Ministério da Saúde determina o prazo final, dia 10 de junho. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que o Acre segue abaixo da meta de vacinação contra a influência H1N1. Até a última sexta-feira, dia 27, o Estado havia imunizado 125.629 pessoas, que equivale a 73,9% do público-alvo. Fazem parte do público-alvo idosos, crianças, gestantes, povos tradicionais, mulheres que tiveram bebê até 42 dias após o parto, funcionários de saúde e a população carcerária. A data estipulada para o encerramento da campanha era de 20 de maio, mas o Acre ainda segue com a menor taxa de imunização do país atrás do Piauí, com 74%, e Roraima, com 75%. A campanha de vacinação segue até o dia 10 de junho. Na noite de ontem, os devotos de Nossa Senhora de Nazaré viram pela primeira vez o cartaz do sírio deste ano. Uma noite cheia de celebrações com a Santa Missa, a coroação de Nossa Senhora e a subida da imagem original ao Glória. No dia em que a igreja celebra a visitação de Maria Santa Isabel, as paróquias fazem a coroação da imagem de Nossa Senhora, encerrando o mês mariano. E nesse mesmo dia, 31 de maio, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré realiza a cerimônia da subida da imagem original ao Glória. Mas a noite não encerrou por aqui. Lá fora, na Praça Santuário, centenas de devotos aguardavam a apresentação do cartaz deste ano e até faziam previsões de como seria. A gente espera que isso seja uma coisa maravilhosa. Eu acho que vai ter aquela rosa que é do símbolo do Congresso, é o carístico, e vai ter alguma coisa, eu tenho a impressão que é alguma coisa com ver o peso. E no momento em que o cartaz foi apresentado, a surpresa, Dona Luísa estava certa, tem o ver o peso e muitos outros ícones de Belém cheios de cor e alegria. Quando nós fizemos a escolha do cartaz, a primeira impressão que me veio no coração é de quase uma ingenuidade. Num mundo que precisa tanto do anúncio da alegria. Nosso mundo que reclama de crises, de dificuldades por toda parte. Nós não poderíamos nivelar a nossa vida pelo rodapé do pessimismo, mas ajudar as pessoas a olharem para o alto, a fazerem como Nossa Senhora que subiu para as montanhas de Judá para levar a alegria. E cantou o Magnífico. Nós queremos que o sírio deste ano seja o anúncio da misericórdia. Misericórdia é coração apaixonado pela fraqueza, pela miséria. Nós queremos nos apaixonar pelas nossas próprias fraquezas, mas do jeito de Deus, como aquele que cura, que transforma, que muda tudo. Portanto, as cores alegres deste cartaz querem ser como o coração das crianças que ficam felizes com as notícias boas. Olhar para este cartaz é quase fazer um jogo de criança. E eu espero que seja assim, este jogo da alegria e da misericórdia para todos aqueles que receberem este cartaz. Há quem diga que o cartaz deste ano está do jeito que imaginou. Dona Lucie chegou a sonhar com ele. Exatamente. O melhor, desse jeito o melhor. Mas está todo bonito, maravilhoso, como a Nossa Senhora de Nazaré deseja o povo. A tiragem inicial do cartaz é de 900 mil exemplares que estarão nos lares dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. O cartaz já faz parte do sírio há muitos anos. E nesse ano, de modo muito especial, quando Belém completa 400 anos de história e de evangelização, ele não poderia estar, mas representativo. Foi uma surpresa muito bonita e de uma inspiração que vem de Deus. Porque pensando assim, em todos esses elementos que estão presentes ali, a gente vê Belém representada nos seus pormenores mesmo. Os casarões antigos, a Torre do Veropeso, as duas igrejas que se destacam na história desse povo, que é a Basílica de Nazaré e, antes de tudo, a Catedral Metropolitana de Belém, e a fé do nosso povo. Essa fé cabocla, simples, mas muito cheia de significado, muito cheia de verdade. É uma coisa que realmente encanta. A fotografia foi feita pelo fotógrafo e engenheiro civil Aloísio D'Opazo. Um convite feliz. Foi um negócio interessante. Eu estava já deitado, eu durmo cedo, e o Beto Mauro, que é meu amigo já de muitos anos, tinha me ligado, já estava dormindo. Aí tocou o telefone, aí eu atendi, eu não costumo atender telefone à noite. Aí quando eu atendi o telefone, eu disse, Aloísio, é o Beto, tudo bem? Eu disse, oi Beto, tanto tempo que eu não falo contigo. Aí ele disse, olha, eu quero ser rápido, e eu quero que tu me diga, tu foste escolhido para ser o fotógrafo do sírio. Aí eu até me lembrei do evangelho de hoje, de anunciação de Nossa Senhora, que eu disse para ele, como é que vai acontecer isso? Eu não trabalho com fotografia já há muitos anos. Hoje eu sou engenheiro civil. Eu trabalhei na minha adolescência com fotografia há mais de 10 anos. Estúdio, casamentos, 15 anos. E o Beto disse, não, tu vai ser o fotógrafo desse ano. Eu disse, poxa, legal, eu só quero que tu diga sim. Aí eu disse, então tá. Então tá o meu sim para a Nossa Senhora. Atrás da imagem de Nossa Senhora, há diversas obras que retratam Belém e o sírio. Os romeiros carregando seus objetos de promessas, a catedral e a basílica que retratam o início e o fim da processão, o ver o peso, o cartão postal da cidade, as mangueiras, símbolos de Belém, a fachada dos casarões antigos que lembram o caminho por onde o sírio passa há mais de 200 anos, e as garças, referência de que estamos na Amazônia. As obras são do artista plástico Odair Mindelo. Com certeza, fazer parte de uma história do sírio de Nazaré, que é o maior evento religioso do mundo, saber que a minha obra vai estar exposta na casa de mais ou menos um milhão de pessoas, não só dos parênteses, mas pelo mundo todo, sem sombra de dúvidas, para mim, é uma emoção do tamanho do sírio. Todo o trabalho de produção do cartaz é doação e a renda arrecadada é revestida às obras sociais da basílica, entre elas, três creches que atendem hoje cerca de 600 crianças carentes. É uma gratidão muito grande, a gente pede a Deus que retribua com bênçãos e graças essa grande generosidade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho